Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo, uma curiosidade sobre um túmulo Olha só o tamanho deste túmulo, muito antigo Tem um sepultado Olha só, o último sepultamento é em 1938 Não vou mostrar o nome, que não tem necessidade Mas é um túmulo bem pequeno E hoje em dia não caberia com um cachorro normal